Estamos chegando ao final de mais um ano, um ano extremamente difícil para muitos, superamos tantas dificuldades, no meu caso eu só tenho a agradecer. A palavra gratidão é a palavra mais forte que eu tenho neste momento, por ter recebido de presente a oportunidade de continuar esta vida. Então quero desejar a cada um de vocês um ano de 2022, de muito mais paz, de mais saúde, de mais prosperidade. Então quero deixar aqui um grande abraço e que todos nós possamos cada vez mais lutar por uma sociedade mais justa e melhor para todos nós. Feliz 2022, um baita e abençoado Natal para todos. Tchau, tchau.